Olá, meu amigo e amiga! Aqui é o Lucas Palandre e nesse vídeo nós vamos falar para você sobre o poder da campanha de março de 2022 da Doterra. Nós vamos falar para você tudo o que você vai ver nessa campanha, todas as promoções, todos os descontos. E nós vamos falar então sobre o programa de fidelidade, o LRP, sobre o produto do mês, sobre o produto com desconto, qual será esse produto, promoção de 200 PV, promoção de 220 PV, Clube Diamond. Nós vamos fazer uma simulação para que você possa entender tudo isso em cada uma, para quem é cadastrado, para quem já é membro. Show de bola! Vamos também falar sobre a viagem de incentivo, a convenção da Doterra e sobre o Clube Essencial. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e nos vemos depois da vinheta! Bom, pessoal, vamos começar aqui sobre o programa de fidelidade, né? Bom, todo mundo conhece o programa de fidelidade, sabe o que é o programa de fidelidade? Você compra produtos dentro desse programa, você precisa se inscrever nesse programa, né? É um programa que não é obrigatório, você se inscreve, tem uma compra recorrente, que você escolhe a data, tá? E você pode resgatar pontos desses seus pedidos. De 10% a 30% dos PVs do seu pedido podem voltar para você e depois desses pontos você troca por produtos gratuitamente. Show de bola! Então, esse é o programa de fidelidade, vale muito a pena, tá? E a gente recomenda muito isso, porque imagina, uma compra de 100 PV, que é a sua ativação, pode voltar de 10 a 30 PV da mesma compra, 30 PV, 30 PV dá mais ou menos aí uns 150 reais, vamos colocar assim, tá? Que você poderia trocar por produtos, dá a sua compra de ativação. Se você fizer essa compra fora do LRP, você não ganha nada. Então, é muito interessante você ter esses pontos e depois você podendo trocar por produtos. Pra gente entender um pouco melhor, se você olhar o seu escritório virtual, você vai ter aqui, ó, nessa área, mostrando, por exemplo, no meu escritório virtual, eu tô a 30%, a cada 3 meses que você faz pelo menos 50 PV no programa consecutivo, você aumenta mais 5% e depois chega nos 30, permanece. Show de bola! Então, eu já tô pelo menos um ano, né, se for ver o prazo que demora, fazendo pedidos dentro do LRP com pelo menos 50 PVs todos os meses. E eu tenho ali 622 pontos, olha, se a gente fosse pegar aqui uma calculadora, né, e você multiplicar isso por 5, olha, 622 vezes 5, quer ver? Vamos colocar aqui, dá mais de 3 mil reais que eu poderia estar trocando por produtos aí que eu quiser dentro do programa de fidelidade. Tá? Então, é bem interessante isso aqui, eu recomendo que vocês entendam bem sobre o programa de fidelidade. E ele fica aqui, olha, aqui tá o meu LRP agendado, tá vendo? Tem um LRP de 160 PV, mais de 125, vocês vão entender por quê. Aí, antes do dia 15, né, que tá no dia 6 de março, o mês vem primeiro e o dia depois, padrão americano, tá? E se você não tiver um programa de fidelidade, aqui você cria um programa de fidelidade nesse botão. Lembrando que você pode fazer o pedido também normal, que é um pedido avulso, sem compromisso de recompra ou alguma coisa, mas não volta pontos pra você, recomendo que faça compras dentro do programa de fidelidade, que é muito mais vantajoso. Bom, vamos voltar. Então tá aqui pra você entender, tá? Agora eu vou colocar a tela toda, olha só, imagina só, né, essa ideia aí pra vocês entenderem o programa de fidelidade. Pedidos dentro do programa de fidelidade, que seja de 1 a 49 PV, você se mantém na escala que você tá. Por exemplo, ah, eu já tô a 15% no programa de fidelidade. Então, se você não fizer nenhum pedido, você vai voltar pra 10, né, você vai voltar pra 10. Se fizer de 1 a 49 PV, no seu pedido dentro do programa de fidelidade, você se mantém. Imagina você chegando a 20, a 25% ou a 30 e ficar um mês sem fazer nenhum pedido no programa de fidelidade. Você volta lá pra 10, demora um ano pra você chegar lá de novo. Então, se mantenha ativo no programa, então pelo menos de 1 a 49 PV todo mês é importante fazer pra permanecer naquele padrão ali que você já conquistou, tá? Agora, 50 PV ou mais, você, além de resgatar pontos das suas próprias compras, você pode avançar o seu retorno de 10 a 30. Então, 3 meses consecutivos, no quarto mês você aumenta mais 5% do retorno, né? Começa com 10, 15, 20, 25, 30, tá? A cada 3 meses consecutivos, no quarto mês que você aumenta aí, progride mais 5%. Show de bola? Pelo menos compra de 50 PV, tá? E lembrando que com 100 PV a gente tá ativo. Tá apto a receber todos os bônus provenientes do plano de carreira da Doterra, da movimentação de produtos da tua equipe, tá? Que é gerado dentro do mês. Então, o teu objetivo é ter 100 PV no seu carrinho salvo, tá? Salvo ali como um programa de fidelidade. Não importa se você depois vai trocar esses produtos, você tem até um dia antes daquela data pra trocar os produtos que você quiser, mesmo diminuir, aumentar. Mas é importante você manter um pedido de fidelidade ali salvo no seu carrinho, com pelo menos 100 PV, porque tem um bônus que depende disso, que é o bônus de início rápido, tá? Se você não quer perder nada que a Doterra pode te oferecer, mantenha um LRP sempre com 100 PV salvo. Mesmo que depois você vá diminuir, aumentar, fazer mais de um pedido, enfim, fica a teu critério, mas só ligado pra não deixar dinheiro na mesa, né? Como a gente diz no poker, por exemplo. E aí, se você fizer um pouco a mais, 125 PV ou mais, pelo menos 125, sendo esse pedido feito, um pedido até o dia 15, não vale soma de pedidos, um pedido até o dia 15, você ainda ganha o produto do mês, tá? E qual é esse produto do mês, agora do mês de março de 2022? Bom, olha só que legal, pessoal, o produto do mês, aí de março de 2022, não é um produto do mês, são dois produtos do mês, que é o Terramix Rio e também o ZenJest Touch. Olha só que interessante, olha o valor que tem esses produtos, tá? Fazendo um pedido de 125 PV até o dia 15, dia 15 também conta, e pelo menos 125 dentro do programa de fidelidade, tem que executar. E daí, o que vai acontecer? Você vai ganhar mais dois produtos, além do que aquela pontuação que você fez, de pelo menos 125, vai voltar de 10% a 30% de pontos pra você, pra você depois trocar por outros produtos. Incrível, né? E o Terramix, pessoal, olha só, o valor dele, pra quem não é da Doterra, 256 reais, 192 pra membros, e o ZenJest, 163 pra venda, né? E pra membros, 122. Olha só, 314 reais que um membro vai economizar. 314 reais é muito interessante, pessoal. E olha só, algumas vantagens aí do Terramix pra você, não suplementa a base de cúrcuma, romã, uva, mirtilo, licopeno, tem maltodextrina, tá? Ele também tem um sabor de manga bem interessante, com laranja. Eu faço um shot dele todo dia de manhã e tomo antes do meu café da manhã. Então eu acordo e vou ali, ponho assim um meio copo de água, não uso um copo inteiro, eu coloco meio copo de água gelada, coloco ali dois os copos, né? Que é aquela, a, 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 o negocinho que vem dentro dele ali, né? São dois que a gente tem que tomar, não é um só, tá? Deixa eu abrir esse daqui, que é esse daqui, ó. Tá vendo? São dois desse que a gente toma, tá? Não é um só. E você fazendo isso, vai receber todas as propriedades aí da cúrcuma e de todas aquelas outros componentes que nós mostramos aqui pra você. Ajuda a reduzir colesterol, ajuda a melhorar a digestão, previne problemas respiratórios, inflamatórios, também alivia inflamações na pele, alivia dores de articulações, tem propriedades antifúngicas, anti-inflamatórias e antioxidantes, combate os efeitos nocivos dos radicais livres, protegendo as nossas células, e você consome dois scoops, tá? Pode ser meio copo de água, que é o que eu gosto de fazer, que fica um shotzinho, fica bem gostoso, tá? Aí você tem o Zengest, que é aquele, é, o touch, né? O rolon, que vem óleo de coco já, tá? E já tá apto pra você poder passar em qualquer lugar, então é muito fácil, que você pode levar pra uma viagem, e você pega ali, pô, acabou de comer, sabe que vai dar aquele desconforto intestinal, vai lá, né? A estomacal, você vê ali, você pode passar. O Zengest tem na tela os componentes dele, tá? Ajuda com desconfortos digestivos, cólicas, gases, náuseas, refluxos, enjôos de movimento, tosse, congestão nasal, então vai te ajudar muito aí, pra você ter ele sempre à mão, pra você poder levar pras viagens, e você pode receber esses dois produtos gratuitamente, nesse mês, fazendo um pedido de pelo menos 125 PV dentro do LRP na Doterra, tá? Até o dia 15. E ainda temos aí o produto com desconto. Qual é o produto que tá com desconto agora em março? Bom, é o Turmeric, pessoal. Olha só que bacana, olha só que combo legal que a Doterra tá fazendo, né? De você poder ganhar um produto que tem cúrcuma também, que é o Terra Nix AO, também o Zengest, que é pra parte digestiva, e podendo comprar um Turmeric com desconto, que ele é extraído da raiz da cúrcuma, né? Possui propriedades antifúngicas e antimicrobianas, e além de ajudar o seu cérebro e neurônios, a manter o seu cérebro e neurônios saudáveis. Também ele ajuda a restabelecer a saúde da célula, tá? Ele atua também dentro da célula com efeito citotóxico, que é aquele efeito que faz a regeneração do DNA, ou mesmo induzindo a célula a falecer, que é a apoptose. Tá? Então ele tem um efeito citotóxico, olha que legal, que bacana. E aí o desconto, pra você ver que tá aqui na tela, de R$213, né? O valor regular sairia por R$191, e o membro que já paga com desconto, que já pagaria R$160, vai pagar R$144. Show de bola! Coloquei aqui alguns compostos que são os principais dele, né? O Turmerona, o Alfa Turmerona e o Beta Turmerona, que tem aqui um pouquinho menor em quantidade, mas são os três principais compostos do óleo essencial de cúrcuma, que é o produto com desconto desse mês, tá? Diferente daquela primeira promoção, esse é do primeiro ao último dia do mês. Não a para no dia 15, beleza? Então mesmo depois do dia 15, você pode comprar esse produto com desconto. Então e agora falando sobre a promoção de 200 PV de março, que é um incentivo que a Doterra te dá, e esse mês a gente tem essa promoção, então aproveite, porque nós temos aí o óleo de mirra! É isso mesmo, esse óleo é incrível, o óleo de mirra, que é extraído de resina da árvore, praticamente da seiva ali da árvore, possui propriedades anti-infecciosa, anti-inflamatória, antisséptica, destringente e tônica, promove a consciência e é revigorante. Bom, trabalha o sistema hormonal, imunológico, nervoso e a pele, mantém a pele com aparência saudável e macia. Olha o valor desse produto, olha que legal! E tem componentes muito específicos, como, por exemplo, o Cruzerene, que é um componente muito apreciado do óleo de mirra. Olha só, ele é de 15 ml, ele custaria R$495,00 para venda, mirra chega a ser mais caro que ouro, não é verdade? Um grama de mirra chega a ser mais caro que um grama de ouro, e aí você tem que um membro paga R$359,00, e você pode levar esse produto inteiramente grátis, se você fizer um pedido de 200 PV. Não precisa ser até o dia 15, tá? Pode ser depois, o dia 15 também pode fazer, e tem que ser um pedido, não vale ser a soma dos pedidos da 200 PV. Um pedido de 200 PV, você recebe, junto com o seu pedido, o óleo essencial de mirra. Show de bola? Bom, e agora, a gente tem a promoção de 220 PV. E essa promoção de 220, você vai poder receber um frete grátis. É isso mesmo, então você ainda tem um frete grátis, fazendo aí 220 PV. Olha que bacana. E aí, pessoal, quero falar também sobre o Clube Diamond, tá? Eu e a Rô, a gente está no Clube Diamond, então vocês podem conversar com a gente, para que a gente possa te ajudar a realizar o seu cadastro, a oferecer um brinde a mais para as pessoas que forem se cadastrar com você, dentro da nossa equipe do Clube Essencial. E nesse mês de março, quem entrar pelo Clube Diamond, com 100 PV pelo menos, vai ganhar o óleo Citrus Bliss. Então, para quem está pensando em entrar, Citrus Bliss, um óleo incrível aí, para você poder trabalhar a parte emocional, e você tem aí 100 PV, tá? 100 PV, faz pelo Clube Diamond que você ganha o Citrus Bliss. E se fizer um pouquinho mais, né, 400 PVs, além do Citrus Bliss, ainda ganha mais o Petite Grand, tá? De 15 ml, ambos de 15 ml. Então, são duas promoções incríveis. E lembrando, você que entrou pelo Clube Diamond no mês de fevereiro, esse mês de março, se você fizer um pedido no programa de fidelidade, você ganha mais 25 pontos de fidelidade, tá? 25 pontos de fidelidade, se você fizer um pedido de 100 PV no programa de fidelidade. Então, isso é bem bacana. Então, dá mais ou menos aí uns 125 reais que você poderia trocar por produtos. Show de bola? Agora, eu quero fazer com vocês uma simulação para vocês entenderem tudo o que foi falado até agora. É muito importante você saber realmente de tudo o que está em jogo nesse mês agora de março. Então, pessoal, olha só. Lembrando, vamos recapitular e vamos colocar tudo o que tem nesse mês aí para vocês, tá? Programa de fidelidade, para quem já é cadastrado, de 1 a 49 PV não cresce, mas também se mantém, tá? E dessa compra de 1 a 49, você também não recebe pontos de fidelidade. Pelo menos 50 PV, você pode crescer, fazendo 3 meses consecutivos no quarto, aumenta mais 5 até chegar a 30, e você recebe pontos de fidelidade daquela compra, tá? 100 PV, tudo o que eu já falei, mas você está ativo e apto a receber os bônus provenientes do plano de carreira da Doterra. 125 até o dia 15, o que acontece? Você ganha o produto do mês, que é o Terramix e o ZenJest Touch, tá? Agora, um pouco mais, 200, você, além de ganhar o Terramix e o ZenJest Touch, você ganha também o Mirra. 220 ainda ganha frete grátis. Ou seja, desse pedido de 220 PV, ainda volta para você mais de 22, 10%, a 30%, 66 pontos de fidelidade. Olha só, multiplica isso por 5 para dar mais ou menos o valor em reais. E lembrando que quem entrou em fevereiro, ainda ganha mais 25 pontos de fidelidade, quem entrou pelo Clube Diamond em fevereiro com 100 PV. Então, aqui, na prática, um pedidinho de 220, você ganha o Terramix, ganha o ZenJest, ganha o Mirra e ganha o frete grátis. Se você for tomar tudo isso, dá 705 reais. O frete, 32 reais, mais os produtos, 705 reais que você ganha, que a Doterra vai te dar em produtos e o frete grátis, para você fazer um pedido de 220 PV no LRP até o dia 15. Show de bola? Vocês entenderam isso? 705 reais que você pode receber em produtos, mais o frete grátis ali, para você, olha, Terramix, ZenJest, Mirra e ainda o frete grátis. Show de bola? E ainda vai voltar de 22 a 66 pontos desses 220 PV da tua compra, que é um valor bem considerado. E você que entrou pelo Clube Diamond no mês passado, em fevereiro, ainda ganha mais 25 pontos de fidelidade, fora os 22 a 66. Então, olha que interessante, pessoal. Só somando os 10% que você tem com os 25 que você vai receber, já dá 235 reais também a mais que você vai poder trocar por produtos. É muita coisa, é muita coisa boa que a Doterra tem para te mostrar. E aqui é para quem já é, quem vai entrar, para os novos cadastrados. Pelo menos 100, tem o Citrus Bliss, 200. Citrus Bliss e Mirra, 220, ainda ganha em frete grátis, 400, ainda tem mais o Petite Gré, que é, por exemplo, um kit livre em Brasil, você ganha o Citrus Bliss fazendo o cadastro pelo Clube Diamond. Dá para dividir em 3 vezes os 230. Qualquer compra acima de 300 reais, divide em 3 vezes sem juros aqui com a Doterra. Beleza? Entrou com 200 PV, além do Citrus Bliss, ganha mais o Mirra. 220, tem mais o frete grátis. E se você fizer 400, além do Citrus Bliss, além do Mirra, além do frete grátis, ainda tem o Petite Grand, também aí para você de 15ml, que tem 615 reais em produtos e mais o frete grátis, que a Doterra vai te passar para você poder fazer o seu cadastro com, por exemplo, o kit ali de 400 PV, que dá 3 parcelas de R$996,00, R$2.999,00, para você iniciar um negócio com a maior empresa de aromaterapia e óleos essenciais que existe no mundo. Show de bola! Bom, a gente tem as viagens de incentivo, que é bem interessante agora, a viagem para Angra dos Reis, de 21 a 25 de março. Vamos ter pessoas da nossa equipe que puderam viajar, caso queira. Tem várias pessoas aí, show de bola. Eu sei que tem algumas pessoas que já confirmaram a viagem. Vai ser incrível. Eu e a Rô vamos estar lá, vamos ter pessoas da equipe lá também. Parabéns a todos que se graduaram e que conseguiram a viagem. E nós temos também a nossa convenção da Doterra, que é muito importante que você esteja lá no dia 20 a 21 de maio no Transamérica Expo Center em São Paulo. Ela vai ser presencial. Então é importante que você tenha ali disponível o ingresso da convenção. Veja como que você vai chegar até São Paulo, seu hotel, se programe. A gente está trabalhando com antecedência. É em maio, tá? De 20 a 21 de maio. E é muito importante que você esteja lá para poder, tanto a gente se conhecer pessoalmente, vai ser muito bacana isso, vai ser incrível. Todo mundo do Clube Essencial está lá. E para você poder saber das novidades, tem muitos lançamentos, promoções. E promoções que é só para quem está lá no evento presencial que vai ter. Então, esse programa é para poder estar lá junto com a gente, tá? A convenção, a gente já está no segundo lote, que até dia 31 de março, nós temos aí o valor de R$350. Tem um kit que vem também, tá? Um kit do Doterra. A gente ainda não sabe o que tem dentro desse kit, mas geralmente vem um kit bem recheado, tá? E também pin do evento. Enfim, vai ser bem interessante. É tudo que a Doterra prepara para a gente nesse evento. Tem painéis de pessoas que são especialistas, na área de saúde, na área dos óleos essenciais. Os CEOs da empresa, os presidentes, vêm, tem os nossos diretores aqui do Brasil. E é um evento muito bacana que você precisa estar presente. Não só você, você que vai desenvolver o negócio, é importante você saber que você tem que estar lá e que você tem que trazer o máximo de pessoas da sua equipe para aumentar essa crença no produto, na empresa e nessa oportunidade incrível que a Doterra tem, que a gente pode começar do zero e construir uma independência financeira, ajudando as pessoas a terem mais saúde, mais qualidade de vida. E olha, além disso, eu quero só mostrar para vocês antes aqui, né, a foto da nossa primeira convenção que teve presencial, tá? Em 2019. E essa aí foi a nossa equipe do Clube Essencial que esteve presente. Espero que a gente consiga trazer mais pessoas agora para essa convenção de 2022, né, que vai ser a nossa segunda convenção presencial, porque teve essa parada da pandemia nesse meio termo. Então, a nossa segunda convenção presencial, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E conto com vocês para estar nessa foto aí, fazendo história, escrevendo a história da Doterra aqui no Brasil, junto com a gente, tá? E para você que ainda não faz parte da Doterra e está procurando alguém para se cadastrar, cadastre-se com alguém do Clube Essencial da Doterra. Nós temos aí, pessoal, várias ferramentas para poder te ajudar a crescer. Começando um negócio a partir do zero, sem saber nada, da sua casa. Você vai aprender a usar os óleos essenciais de uma forma segura e eficaz. Tudo dentro de um aplicativo que nós temos, com cursos, com treinamento, com suporte, capacitação, curso de produtos, curso de solucionamento, de carreira. Um método exclusivo que vai fazer você ter resultado, tá? Nós temos pessoas que já chegaram em níveis que você quer chegar, que vai te mentorar, te ajudando nesse passo a passo. Você vai ter aí nossos treinamentos restritos, que muitos treinamentos a gente não transmite nas redes sociais. Você vai poder ter acesso a tudo isso e ainda uma possibilidade de ter a ferramenta nossa de marketing digital, onde você vai receber contatos no seu WhatsApp querendo saber mais sobre a Doterra, como se cadastrar na sua equipe. Então é bem interessante tudo isso, porque mesmo que você não tenha Instagram, Facebook, que não saiba mexer na internet, WhatsApp, você sabe? Você recebe contatos no WhatsApp para que você possa falar com eles, tá? E ainda um grupo no Telegram, mais de 800 pessoas ali, médicos, drogados, notícias, mães, que gostam de produtos naturais, são apaixonados por usar a Doterra para trabalhar, trocar ideia, protocolos, enfim. É muito isso ali o conteúdo desse grupo e você vai poder fazer parte se se cadastrar com alguém do Clube Escencial da Doterra. Show de bola? Então eu espero que vocês tenham entendido todo esse potencial incrível da campanha de março e espero que vocês possam também estar aí adquirindo o ingresso da próxima convenção, porque vai ser muito legal ver todos vocês lá da Convenção da Doterra Brasil. Uma ótima campanha de março para todo mundo. Até mais. Um grande abraço, porque com Deus me faça o seu cadastro porque você não é com alguém do Clube Escencial da Doterra. Valeu! Tchau! 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 Tchau!